Só tem que ver a roupa, na cara, me ameaça o rio Isso é isso E nunca mais vou ser, nunca mais chamei com você Sou, você é bastante difícil Eu não vou deixar de me acessar Na hora que você vem, não me esquece O que eu passei, não sei, faz parte de mim Eu não só mais vou ser, nunca mais falei Como você sobe, faz parte de mim Eu não vou deixar de me acessar Eu não vou deixar de me acessar O que eu passei, não sei, faz parte de mim Tchau, tchau.